Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa que desde 2014 oferece cirurgias de reconstrução mamária gratuitas para mulheres que tiveram câncer de mama. O mutirão beneficente do Instituto Cirurgiões do Bem acontece no mês de outubro, aqui em Florianópolis, mas a seleção de pacientes termina neste mês. E quem explica pra gente como participar do projeto é o cirurgião plástico Heidel Delscher, que já está comigo aqui no estúdio e o Rede de Inclusão está no ar, você é o nosso convidado. Dr. Heidel, bem-vindo, é um prazer ter conosco aqui no Rede de Inclusão. Muito obrigado pelo convite, é muito importante pra gente estar aqui falando sobre o projeto, sobre a reconstrução de mama, levando mais informação para a população. Uma iniciativa que transforma centenas de vidas, né? Sem dúvida. Em todos esses anos, a gente está indo para o 11º ano, a gente já realizou 127 cirurgias. E é muito importante, muito gratificante isso pra gente. E qual é a meta deste ano? Esse ano a gente deve ter mais 15 cirurgias sendo realizadas nos dias 4 e 5 de outubro. A gente está falando algo que vai acontecer lá em outubro, mas agora que tudo é esse pré, onde a gente precisa divulgar e chamar essas mulheres pra esse mutirão, né, doutor? Isso, isso. É, a gente costuma dizer que o outubro rosa começa muito antes disso. Então, meses antes, a gente começa com essa pré-seleção das pacientes em que a gente vai analisar os casos, as indicações possíveis e chamar essas pacientes que forem pré-selecionadas para as consultas mesmo. Isso que eu ia perguntar agora, então, quem pode participar? Como é o perfil dessa mulher? O mais importante que a gente tem que deixar claro é que se trata de um projeto para mulheres que fizeram todo o tratamento do câncer de mama pelo SUS. Essas mulheres que passaram por cirurgias, seja de uma mastectomia total, retirada completa das mamas ou parcial, que são as cirurgias que a gente diz conservadoras, todas essas mulheres que tenham realizado esse tratamento completo no SUS, que não tenham acesso à medicina privada, planos de saúde, seguro-saúde, e que precisam de alguma dessas etapas. Além disso, é muito importante que são mulheres de 60 anos ou menos, que não tenham nenhum problema de saúde ou, se tiver, que ele esteja bem controlado, com pressão alta, diabetes, não pode ser fumante. O índice de massa corpórea, aquele cálculo que a gente faz de peso e altura, ele tem que estar abaixo de 30, porque esse é um dos critérios de segurança. E, claro, como a cirurgia e o atendimento é realizado em Florianópolis, é importante que a paciente tenha condição de fazer tanto as consultas, a cirurgia e o pós-operatório aqui com a gente. Em torno de quanto tempo essa mulher precisa ficar, então, aqui na capital, entre as pré-consultas, a cirurgia e também o pós? A gente vai fazendo em etapas. Nesse momento, na pré-seleção, basicamente é preenchendo o formulário online. Na etapa seguinte, em que a gente chama as pacientes para as consultas, aí sim ela vai ter uma consulta presencial aqui. É só uma consulta mesmo, uma consulta de 30 a 45 minutos. Na etapa seguinte, basicamente a gente vai fazer tudo online, remoto, exames, orientações, e aí a paciente volta para o dia da cirurgia. A maior parte das cirurgias que a gente faz, Michel, são cirurgias de alta no mesmo dia. Algumas pacientes que têm cirurgias um pouco mais complexas vão dormir no hospital e ir embora no dia seguinte. E são mulheres aqui de Santa Catarina? Exato. A gente acaba recebendo muito apoio de entidades, como a MUC, a Rede Feminina, entre outras instituições que já se dedicam ao tratamento, ao acompanhamento e suporte das mulheres com câncer de mama. Já conhecem essas mulheres que estão ali na lista, muitas vezes, aguardando pela cirurgia, pelo SUS, né? Então, conseguem encurtar esse caminho, digamos assim. Exato. Esse apoio que elas dão é fundamental para as pacientes e fazendo essa ponte com o projeto, para que a gente possa aliviar essa dor, esse sofrimento que muitas mulheres ainda carregam. A gente, inclusive, tem um depoimento de duas mulheres que já participaram do mutirão. A gente vai fazer uma pausa agora para assistir. Vamos ver? Fiz cirurgia da mama, né? No câncer de mama, em 2018. E aí sempre pensei, assim, em fazer a reconstrução, né? Mas, às vezes, tinha dúvidas, às vezes, queria fazer. E agora, esse ano, eu me inscrevi no mutirão dos cirurgiosos do bem. E fui chamada, estou aqui, fiz. Então, eu quero agradecer muito, muita gratidão pelos cirurgianos do bem e todas as pessoas que ajudam nesse mutirão, que é muito, assim, gratificante. E só gratidão mesmo. Queria agradecer ao doutor. Há três anos atrás, começava uma jornada na minha vida que eu nem imaginava tudo que eu ia passar, né? E fazendo, descobri um tumor na mama esquerda. Acabei optando pela mastectomia radical das duas mamas. E agora aqui, três anos depois, é um sonho, assim. Agora eu vejo que vai ser um tipo um divisor de águas. É uma nova jornada, mas essa de cura, de libertação, de compreender muito mais a vida. E agradecer a vocês, porque vocês, o câncer me trouxe muita coisa boa. Vocês foram uma dessas coisas boas, anjos, que vieram na minha vida. Então, muito obrigada. Que interessante ouvir depoimentos como esse, né? Inspirador. Ali, como ela colocou, que é um ponto final no tratamento. Realmente, ali, eu acho que ela se sente curada, né? Pronta para continuar a vida. De fato. Esses anos todos, trabalhando com reconstrução de mama, com pacientes com câncer de mama, a forma com que a cirurgia plástica foi vista era sempre como algo que, se desse, pudesse ser feito depois de terminar todo o tratamento do câncer. Hoje, a gente diz que a cirurgia plástica é indivisível. Ela é parte fundamental. Então, como ela comentou, para a maioria das pacientes, o ponto final no tratamento do câncer é finalizar a reconstrução de mama. Então, vai algo além de que seja só tomar um remédio ou fazer um exame que comprove ela se sentir plena, ela se sentir completa. Ela poder realmente seguir a vida adiante, encerrando os estigmas do tratamento do câncer. E a gente não está falando aqui só essa questão mesmo de estética. Vai muito além disso, né, doutor? A autoestima, enfim, é tantos outros critérios que a gente poderia colocar aqui, né? Faz toda a diferença na vida dessa mulher. Perfeito. A mama é um órgão que representa muito a feminilidade. Então, voltar a ter uma autoestima, uma plenitude, você se sentir realmente completa. A gente escuta isso muito das pacientes. Agora eu me sinto inteiro, me sinto completa. É muito importante para que ela possa seguir a vida sem ficar sentindo que está faltando algo, que poderia ter feito algo, deixou de fazer algo, assim realmente a vida vai seguir adiante. E isso tudo só é possível graças a essa união de esforços aí, né? De pessoas, profissionais, parceiros, pessoas físicas, empresas, né? Exato. Quando a gente fala de cirurgiões do bem, não se tratam só de médicos cirurgiões. É uma grande equipe. Nós temos dentro do Instituto Cirurgiões do Bem advogados, contadores, administradores, área da saúde, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, para a gente poder realizar uma ação como essa, não basta só o meu desejo de operar. Eu costumo dizer que a parte mais fácil é quando eu estou operando, porque é o que eu faço, é o que eu tenho o amor de fazer. Mas para eu poder realizar isso, a gente precisa de um suporte muito grande. E essas pessoas que operam o bem são os cirurgiões do bem. E esse instituto iniciou lá em 2014 uma proposta de um grupo de mulheres que queria ajudar outras mulheres. E esse propósito delas veio nessa questão de reconstrução das mamas, a reconstrução mamária, que também era um propósito teu, né? Eu acho que ali vocês se encontraram, né? Foi isso mesmo. A Confraria Feminina do Champanhe, aqui de Florianópolis, iniciou há muito tempo já ações sociais. E uma delas, em que acabaram me procurando, foi como poderiam contribuir com mulheres que passaram por um tratamento do câncer. Assim, nasceu o projeto de reconstrução mamária com a parceria do Hospital de Caridade e a Confraria Feminina. E dali em diante, o projeto foi crescendo e tomou proporções que a gente precisava ter algo oficial para poder mediar o mutirão. Foi aí que nasceu o Instituto Cirurgiões do Bem. E aí vocês cresceram tanto que não é mais só as cirurgias. Vocês falam também de prevenção, ajudam outros profissionais a tratar sobre o tema, também trazendo mais conhecimento para esses profissionais, se tornou um grande instituto, né? Exato. O Instituto Cirurgiões do Bem, ele se apoia em três pilares. O da ação social em si, que é realizar um tratamento, como é a reconstrução de mama. A capacitação de profissionais, então a gente tem palestras, aulas entre os profissionais de saúde. A gente leva também para os dias do mutirão médicos residentes, acadêmicos, quem se envolve na parte técnica, além da promoção à informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Muitas mulheres, ao longo desses anos, descobriram que era possível fazer a reconstrução. Então a gente teve pacientes que esperaram 10 anos, 11 anos, que não sabiam que era possível fazer esse tipo de cirurgia. Então é muito importante que, dentro dos nossos pilares, esteja também a informação à população. A gente acaba falando de cirurgia, cirurgia plástica, sempre vem à mente um valor, né? Imaginável, muitas vezes, outra inalcançável. A gente está falando aqui de um mutirão que é gratuito. Mas acho que vale ressaltar, né, doutor, que ele existe, ele é real, né? Porque acho que isso a gente estava comentando antes nos bastidores. Também é uma dúvida que muitas mulheres, mas será que é verdade? Poxa, isso não é tão fácil assim, não é tão acessível. E sim, é verdade, o doutor está aqui para confirmar, né? De fato. Quando a gente abre essa fase da pré-seleção, muitas das mensagens que a gente recebe são questionando se realmente é verdadeiro o mutirão. E sim, ele é verdadeiro. A gente tem os nossos canais oficiais para fazer os contatos, a gente tem essas redes de instituições que também nos apoiam, além de grandes empresas. Então, sim, você está recebendo uma informação sobre o mutirão de reconstrução de mama, é verdadeiro, sim. Doutor, e quais são as expectativas aí para os próximos anos? Vocês vão continuar, assim, com o projeto nesse formato? Há mudanças para acontecer? Estão recebendo novos parceiros? Sim, a gente já tem, assim, polos não só em Santa Catarina, mas em outros estados, com muitos profissionais que viram na nossa iniciativa uma forma também de poderem contribuir. Então, a gente desenhou um modelo em que a gente pode replicar tanto o mutirão quanto as próprias ações do Instituto em qualquer lugar. Então, uma das premissas dentro dos nossos pilares da capacitação é fomentar outras ações semelhantes a essa e a gente prestar esse apoio. Então, o nosso grande desafio do Instituto daqui para frente não é só a realização do mutirão de reconstrução de mama, ele não é exclusivamente para isso, mas sim que a gente possa levar todo o nosso conhecimento de anos realizando ações sociais para outras regiões. Nossa, como vai ser interessante isso, né? Se cada região aí de Santa Catarina tiver um Instituto Cirurgiões do Bem, vai ser incrível. Mas algumas cidades já replicaram essa ideia também, né? Sim, a gente já realizou em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de Santa Catarina ações coordenadas em diferentes cidades. Então, realizando em Joinville, Criciúma, Lages, Chapecó, Jaraguá do Sul, Blumenau. Então, em outras cidades também a gente já conseguiu fazer isso. Existe uma certa dificuldade de se manter essas iniciativas e a ideia do Instituto é justamente que a gente possa tornar elas permanentes. E quando a gente fala em ações voluntárias como essa, Michelle, isso é uma coisa muito importante a gente falar. Às vezes me perguntam assim, mas e fazendo 15 cirurgias, o que isso vai mudar? Parece pequeno, né? Diante do número de casos, né? Perfeito. O que acontece é que as mulheres que estão aguardando pela reconstrução de mama, elas estão na mesma fila das mulheres que estão com o câncer ativo. Porque são as mesmas instituições que fazem esse tipo de procedimento. É claro que a paciente que está com a doença ativa, ela vai ser prioridade. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a paciente da reconstrução, que precisa fazer um procedimento relativamente simples, como um enxerto de gordura, um ajuste do tamanho que uma mama ficou com o tratamento menor, a outra maior. Então, esses tipos de ajustes, eles vão acabando ficando para trás. E muitas pacientes com a demora e, às vezes, com pouco apoio, até mesmo familiar, para que realize as cirurgias, vão deixando de lado. Então, não são apenas as 15 cirurgias. A gente está fazendo a fila do SUS também ficar mais leve para que outras pacientes possam ser chamadas. E a gente não pode pensar que são apenas 15 cirurgias. São 15 vidas, né? Vidas transformadas. Eu acho que esse número aí é grandioso. Doutor, falando agora em câncer de mama, a gente tem uma expectativa no Brasil de 74 mil casos de câncer de mama em 2024 ainda. Esse é um relatório que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer. É preocupante, né? O que mais tem chamado a atenção, Michelle, em relação ao câncer de mama é que no Brasil, especialmente no sul do Brasil, tem aumentado muito o número de câncer que a gente chama de mulheres jovens, abaixo dos 40 a 45 anos. Então, nos próximos anos, isso significa que a gente vai ter mulheres passando pelo câncer mais cedo, passando pela reconstrução de mama mais cedo e vão ter uma vida muito mais longa, porque o tratamento do câncer de mama hoje tem um índice de sucesso muito grande. Mas, claro, a gente tem que aprender a conviver, a lidar com a doença, diagnosticar o mais breve possível e iniciar o tratamento também o quanto antes. E o que a gente está falando aqui, falar abertamente, divulgar a doença, divulgar ações também como essa, para que mais mulheres se abracem, se acolhem. E o que a gente está fazendo aqui é isso. O que a gente quer hoje é que, se você está precisando de uma cirurgia de reconstrução de mama, ou conhece alguém que está precisando, que essa informação possa chegar até essa pessoa, né, doutor? Perfeito. Esse é o nosso trabalho como instituto, levar essa informação e que a gente possa completar a vida desses pacientes para elas terminarem esse processo do tratamento do câncer e seguir a vida plena adiante. Vamos, então, só reforçar aqui, então, até quando as pessoas podem se inscrever? Gostaria que você deixasse um convite ali para aquela câmera. As inscrições, então, para a pré-seleção para o mutirão de reconstrução de mama, que vai acontecer em outubro, acontecem agora, durante o mês de maio. Você pode fazer, buscar informações através da nossa rede social, o Cirurgiões do Bem, tudo junto, ou enviar um e-mail para mutirãomama2024.gmail.com É só mais alguns dias, a gente já está indo aí para o finalzinho de maio, então, não dá para perder tempo. Te agradeço demais pela participação aqui, por divulgar o projeto de vocês e, quem sabe, volta, né, para contar para a gente como que foi o mutirão desse ano. Com certeza, com muita satisfação. Obrigada pela participação. E obrigada a você também que está em casa. A gente vai deixar agora aqui o Instagram do Cirurgiões do Bem para você entrar lá e buscar mais informações sobre esse trabalho lindo que eles desenvolvem aqui em Florianópolis, mas que também abrange aí todo o estado catarinense. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri